Imagina só que você é um vendedor de telemarketing que vive uma rotina do cão, onde telefonemas rejeitados, metas impossíveis e um ambiente degradante de trabalho são a sua realidade diária. Apesar disso, um dia a sua vida dá uma guinada quando você descobre uma técnica específica para conversar com seus clientes, fazendo com que você feche muitas vendas e suba rapidinho na hierarquia da empresa. Até aí tudo legal, mas o problema é que nesse contexto você descobre que um universo macabro impulsiona esse sistema corporativo e agora vai precisar decidir se ajuda os seus colegas de trabalho ou se se mantém no topo da empresa. Esse é o dilema vivido pelo Cassius em Desculpe Te Incomodar, um filme de 2018 dirigido por Boots Riley que une comédia com crítica social. O filme é uma sátira da vida moderna e faz a gente refletir sobre escolhas que a gente faz em busca do sucesso e também sobre sistemas corporativos onde o lucro está acima de qualquer coisa. Eu não descobri como que faz para ver Desculpe Te Incomodar na legalidade, se você souber, me conta aí embaixo. E me segue aí para mais dicas. E aí E aí